DJ Johnny Almeida 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 Na parada gay, seu nome é Raíssa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Na parada gay Seu nome é Raíssa Rayana Banda fetiche Fetiche, fetiche, fetiche Ele faz aula de balé e diz que luta a karatê Besteira, pra que esconder? Um dia vai vazar e todo mundo vai saber Que essa coca é fanta, mas eu não quero beber Ele é tirado na Madonna, mas ninguém quiser sumir Não pode ver um palco, fica louco pra subir Quando bebe um pouco mais, ele incorpora a lacréia, usa calça social Diz que ninguém sou, mas é louco pra ouvir de saia Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana Na parada gay, seu nome é Raíssa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Na parada gay, seu nome é Raíssa Rayana Ele diz que é bad boy, mas essa pose não me engana Na parada gay, seu nome é Raíssa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Na parada gay Seu nome é Raíssa Rayana Na parada gay, seu nome é Raíssa Rayana Vou Facebook, é Raíssa Rayana Não me engana com essa pose de bacana Já me engana com essaologie Aavoir usado essa música Aí você fica lá Eu te amo Eu te amo Pela Hoje солнце Eu te amo phenomena Eu vou lá